Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba E é isso galera, saindo da loja E aí hoje foi um corre-corre segunda-feira cara É a milhão aqui na loja E vocês estão vendo esse vídeo terça-feira Fala pra mim o que vocês acharam da série de introdução de Urbano Que tá aqui ó, a playlist tá aqui no card E aí eu tenho uns corres pra fazer agora à tarde Eu tenho que comprar uma meia calça pra minha filha pro balé Amanhã ela tem balé E tenho que ir na loja de um amigo meu pra pagar ele né cara Pô, ficar devendo os outros é embaçado né E aí cara, aqui pelo bairro Cara, eu faço esse corre de patins Não tem por que fazer de carro E aí eu pensei, vamos gravar Vamos gravar um vídeo de Urban Vocês estão assistindo esse vídeo terça-feira Como eu falei, hoje é segunda-feira Aí eu pensei, vou gravar um vídeo de Urban Mostrar que de patins é sempre melhor né Então é isso, segue no vídeo E aí eu pensei, vamos gravar um vídeo E aí 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 Sempre o maior trânsito nessa avenida Por que ir de carro, né? Nunca! Chão ruim, ó! O patins passa o que passa! Pegar o chão lisinho Já morri! Cansadaço, segunda-feira Cara, saiu muito patins na loja, cara! Muito! E sabe uma coisa legal? Hoje eu enviei dois patins pra dois inscritos aqui do canal, cara! Dois patins de três rodas Um pro Irlan Muito irado! Ele é fã do canal Mandei um patinho de três rodas pro Irlan E... Mandei pro Fábio, cara! Lá de Jundiaí Mano... Ele comprou um de três rodas pra filha dele, cara! Cara, foi... Foi uma experiência única conhecer essa família Eles me mandaram uns vídeos A pequena Tem um trackzart e o iHoller, tá ligado? Mano... Ela deixa todo mundo no chinelo, cara! Ela desce as ladeiras de patins, cara! Que é muito style! Tá ligado? E aí eu tô... Muito feliz Com o crescimento do canal, tá ligado? O canal tá crescendo demais Demais! Estamos ganhando bastante inscritos Muitos inscritos E... A série de Urban Bombou! Como eu falei pra vocês É... A playlist tá aqui No card Então... Agora... Deixa eu prestar atenção no trânsito Era aí, meu Deus! Deixa eu prestar atenção no trânsito E fazer todo o carro que eu preciso Quer comprar? Minha calça do balé da minha filha E ir ali na loja do amigo meu Pagar uma dividazinha, né? E se liga Que esse bairro O asfalto é podre, cara! Olha como Tem que ser de patins três rodas No mínimo um urbano De 80 milímetros Segue no vídeo! Tô contra o vento! Contra o vento! Olha que chão ruim, cara! Olha! O chão é muito ruim Muito ruim Te assustei, desculpa! Assistei a senhora As pessoas Ainda se assustam muito Com as outras patinando, cara Que isso, né? Sem necessidade O chão É muito ruim, cara! Cê é louco! E aí O chão é muito ruim, cara! O chão é muito ruim, cara! A rua eu achei Agora Preciso achar Aonde que é É Loja Cobração 236 85, tô no 85 236 É lá pra frente É Isso, 236 Tô perdido Me perdi Na 185 Mais pra frente 236 236 Passei 236 Me perdi Me perdi Vou tentar me achar aqui É isso, missão dada é missão cumprida Meia calça da Júlia Que amanhã ela tem balé, né cara Ela rasga meia calça muito fácil E aí agora eu vou ali Na loja do amigo meu E aí o bonk da loja do amigo meu Pra voltar pra loja Cara, é um asfalto tão macio Cara, olha Eu tô de patins 3 rodas Olha esse asfalto Olha, imagina Imagina fazer o Urban Atravessar a cidade com outro patins Cara Isso é louco Patins 3 rodas Essa é igual Partiu, seguimos Olha Que chão Mais Trapo lento Cara Muito vento Eu tô contra o vento Aposto que pra voltar pra loja Vai ser melhor E meu Vocês pediram muito os vídeos de Urban E aí eu fiz a introdução Ao Urbano, né Pode passar Aí eu fiz a introdução ao Urbano Escrevam aí embaixo Nos comentários Quais são as dicas Que vocês querem O que que vocês querem Saber mais de Urban Porque nós fizemos ali A introdução ao Urbano Básica da básica Né Então vou chegar aqui Na loja do amigo meu Tá pago Agora Chão ruim Agora vou pegar uma rua De asfalto Nem que o asfalto é tão bom Tá ligado É que o asfalto É melhor do que tudo que eu vim E aí Vou dar aquela bela patinada Com aqueles cruzamentos Que os carros não param E lá no final da rua Eu me despeço de vocês, né Mais um vídeo Sexta-feira Às 10 da manhã Vai ter outro vídeo Deixa aí embaixo Sugestão pro próximo vídeo Vai que dá tempo de eu gravar O que vocês estão pedindo Nesse vídeo aí Olha como mudou o asfalto Olha Coisa linda E os carros aqui Freia pra mim, mano Acho que eles tem medo Tá ligado De me matar Partiu 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 E o medo dos carros Não parar, não pare Olha, olha só Só no cheirinho, ó Asfalto bom Ó, vocês viram? No asfalto bom Como flui a parada É bom demais Patins 3 rodas Pra isso, cara Bom Demais E é isso, galera Eu espero que vocês Estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Com que eu gosto De fazer pra vocês Gostou? Gostou? Curta Compartilha Vamos expandir Mais e mais A cultura da patinação E eu já falei Deixei aí nos comentários Alguma sugestão De vídeo pra vocês Fechou? Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que vai ser sexta-feira Às 10 da manhã Até lá Tchau 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 Tchau